Poxa, realmente é uma pena que o Dom Cornélio tenha desistido de investir no nosso colégio. Olha, eu acho que foi melhor assim. Mas por que você diz isso, Joaquim? É de um colégio. Não é uma empresa como as outras. É preciso ter compromisso com a educação. Que não é o caso desse Dom Corleone, né? Quer dizer, Dom Cornélio, que me parece um empresário mais do tipo que só pensa em lucros. Não é verdade, você está coberto de razão. Nós não precisamos de um salvador da pátria. O que nós precisamos é de um projeto concreto para salvar o Oscar Scoreneste B. É, só que alguém tem que fazer esse projeto, né? E urgente, né? Ah, é, o Urfeuzinho tem razão. O colégio está numa tremenda pindaíba. Pelo andar da carruagem, nós vamos acabar perdendo o nosso emprego. É, cara, um colégio é uma casa funerária, hein? Olha só, gente, eu não sou aluno, mas eu faço questão de convidar todos vocês para a festinha que eu estou dando hoje à noite, hein? Olha, meus queridos, meus queridos pupilos, nós agradecemos muito o convite. Nos sentimos risonjeados, mas estamos cheios de problemas. É, o colégio está passando por algumas dificuldades financeiras. Ô, gente, pelo amor de Deus, mais um motivo para sair daqui. Para botar o esqueleto, para balançar, botar a cara na pistola. Não, vão sair desse baixo astral. O que é isso? Você sabe que não é má ideia, não? O que a gente pode fazer e ir para casa ficar curtindo fossa, deprê? Eu estou fora. Está certo, Thiagão. Vocês me convenceram. Ó, eu vou nessa festa. Você quis dizer, né, Ulfeuzinho? Nós vamos nessa festa. Aê, nega, parabéns. Então, esperamos todos vocês hoje à noite, hein? O bicho vai pegar. Vamos lá. Se você me dissesse que não quer mais me ver O meu corpo trepe todo Só de pensar em te beber Aê, meu irmão, eu vou zoar geral nessa festa do Tony. Eu vou até pegar umas piriguete lá, tá ligado? É, hoje nós vamos arrebentar a boca do balão. É, mas tu tá precisando mesmo, meu amigo. Porque faz uns três meses que tu só tá beijando o travesseiro, meu irmão. O que é isso? Olha só, você só pega ônibus para ir visitar a sua mãe. Mais ninguém que você pega. Chorou com a vácuo. Grande Bruna Oliveira. A lenda, bro. Ai, Angelina, vamos, por favor. Vai ser legal, vai todo mundo. Não, gente, não tô com o menor pique pra festa. Ah, amiga, que isso? Você super tá precisando se divertir. Ai, gente, eu não vou, não. Até porque amanhã eu quero acordar cedo pra visitar o Tavinho no Abrigo. Eu, o Bruno vai nessa festa. Ressurgiu das cenas, tu acha que eu não vou? Mas que maneiro, velho. Mudei de ideia, eu vou nessa festa sim. Jura? Ah, que ótimo. Mas eu posso saber por que você mudou de ideia? Eu preciso conversar com o Bruno. Xô, xô, xô. Angelina, não vai querer brigar com o Bruno de novo, hein? Relaxa, Kiara, relaxa. Só quero conversar com o Bruno numa boa. Vamos chegando, viu? Vamos chegando, minha gente, porque hoje a casa é de vocês. Dá por favor? Até a bondade. Ô, Tony, namorou, você não acha que vai ter muita gente, não? Que isso, Perotinha? Eu curto uma gente melhor. Eu quero que todo mundo fique sabendo que o Tonyzinho aqui encontrou a cara metade dele. Daí, dá licença, por favor, rapidinho, na moral, na moral, com todo respeito. Que cara metade. Eu sou, eu sou mesmo um cara de sorte, né? Peraltinho. Tudo bem, meninas? Agora ficou maravilhoso. Vamos lá? Então, rapaziada, rapaziada, primeira dama chegou, vamos pra festa? Pô, pô, pô. Com licença, gente. Vamos lá, Luísa. Obrigadão, obrigadão. É hoje que eu acabo com a alegria desses otários. Vamos embora agora. Ai, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Tá vendo aquela gatinha ali? Olha lá. Opa! Aquela gatinha ali não. Aquela gatinha ali tá na minha faz tempo já. Olha só. Segura aqui. Aprende, aprende já. E olha lá. Mulher tá afim de podão mesmo, malandro. Ih, moco, merda! Ai, já foi. Erdeu o playboy, Pedro. Não vou falar mesmo, tô na área, se derrubar é pênalti. Piadinha velha e sem graça, hein, meu irmão? Ô, Pedrão, por que você não vai dar uma volta pra estirar a cabeça, hein, Bras? Vou dar uma voltinha. Vai, vai. Vai dar um rolê que eu não quero me estressar hoje, não. Ih, já vi que vai ser difícil. Ó, vou dar um rolê, valeu, valeu. Bruno, eu queria falar contigo. Juliana, não tô afim de briga hoje, não, valeu? Não, não, eu também não quero brigar. Na verdade, na verdade, queria te propor uma trégua. Trégua? Qual é a, Juliana? Pra cima de mim? É sério, Bruno. Pelo menos até o juiz voltar atrás e decidir com quem de nós dois o Gustavinho vai ficar. Tá, e se o juiz decidir que ele ficar comigo? Qualquer coisa é melhor do que o nosso filho ficar num abrigo, Bruno. Então, você aceita a trégua? Não, não, não.